Aqui tem, aqui tem Vital Bianchesi, aqui tem gente, uma loja incrível, vem se surpreender aqui na Vital Bianchesi, você vai conhecer uma loja com preços imperdíveis, gente, esse mês, esse ano aqui na Vital Bianchesi tem promoções assim imperdíveis, eles estão fazendo aniversário, tem assim preços imbatíveis, você vai se surpreender com certeza, sabe por quê? Porque você vai encontrar a qualidade dos produtos que você não encontra em lugar nenhum, são produtos assim de primeira linha, com preços imbatíveis mesmo, tá? É um custo-benefício excelente, é você encontrar aqui peças de uma qualidade superior, tá? Com preço que você nem imagina que você vai encontrar, então você tem que vir pra cá pra se surpreender realmente, porque eu tenho certeza que você não tem ideia do que você vai encontrar aqui. E o melhor de tudo, com uma condição de pagamento bacana, com descontos imperdíveis, tudo que você precisa num só lugar, você vai encontrar camas incríveis, armários, mesas, aquele pedacinho da sua casa que você quer redecorar, você que acabou de comprar um apartamento, comprou uma casa, um sítio, uma casa na praia, quer colocar uma coisa diferente na sua casa, vem pra cá, vem decorar sua casa aqui na Vital Bianchesi. Tem muitas peças à pronta entrega, eles têm um catálogo maravilhoso que você pode escolher também a peça, eles vão entregar aí na sua casa com todo conforto, com certeza você vai gostar muito do atendimento e do que você vai encontrar aqui, tá? Vem pra cá conferir. Telefone da Vital Bianchesi, 2475-1368, endereço, Avenida 11 de Agosto, número 282. É a Rua da ACM, tem estacionamento na porta, tem tudo de bom num só lugar. Não perde tempo e vem conferir que aqui tem Vital Bianchesi. Corre pra cá.